Música Denúncias recentes de poluição na areia da Praia de Camburi, em Vitória, foram o tema principal da reunião do Colegiado de Meio Ambiente, que aconteceu de forma virtual nesta sexta-feira, 19 de junho. Representantes da Mineradora Vale, do IEMA, o Instituto Estadual do Meio Ambiente e da ONG Juntos SOS Ambiental foram convidados para participar. O gerente de meio ambiente da Vale, Romildo Fracalossi, apresentou o Termo de Compromisso Ambiental 2019-2023, mostrou metas e ações da empresa com o objetivo de reduzir a emissão de poeira no ar e na água. Em seguida, apresentou esclarecimentos sobre a areia preta nas praias de Vitória. Fracalossi exibiu reportagens antigas e estudos que mostram que a areia da Praia de Camburi seria monazítica e de origem natural. Durante esses levantamentos todos, nós encontramos alguns registros de áreas oficiais de 1910, onde demonstram a presença de areia monazítica na praia, mostrando que essa areia tem uma origem muito antes de qualquer presença de atividades industriais na região. Aqui a gente traz algumas notas de imprensa que foram divulgadas em maio de 2012. Esse é o professor Marcos Tadeu, é um físico da UFSS, ele colocou lá Camburi, nova praia de areia preta. Ele colocou essa informação lá, fez a matéria, foi uma pesquisa que ele fez na universidade. Ele coloca físico nuclear da UFSS, diz que em 30 anos toda a praia seria ocupada por faixa de areia, que segundo estudos é monazítica. O agente de desenvolvimento ambiental do IEMA, Fernando Corleto, afirmou que o Instituto acompanha o caso da areia preta com estudos e pareceres técnicos. Ficou claro, a partir de 2012 e depois confirmado em 2017, que o material que aparece no meio da Praia de Camburi, ele tem mais relação com o material que é coletado lá na praia de areia preta do que com o minério do passivo de Camburi. Isso por vários motivos, a questão morfológica que o Romildo apresentou, a questão do aspecto do grão, da opacidade do grão, a composição química desses grãos. O presidente da ONG Juntos, SOS ES Ambiental, Irailton Moreschi, sugeriu a contratação de outra empresa para avaliar a areia. A empresa vale o contrato de uma empresa isenta, idônea, que se chama IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo, que venha aqui e colete as amostras, faça uma análise e um estudo e apresente um laudo final para a sociedade capixaba. Nós estamos há décadas falando em areia monazítica e outros que não é. Moreschi ainda reclamou das correias transportadoras que abastecem os navios no Pier 2 da Vale, que estariam poluindo o mar. O presidente da comissão, doutor Rafael Favato, pediu para o IEMA fiscalizar o equipamento. O IEMA tem que ir lá fiscalizar esse guindage, que não dá para colocar por causa do peso. E ele tem um prazo ainda de vida útil aqui no estado, segundo informações, desde 2015 era de 30 anos. Então vai continuar 30 anos caindo minério de ferro no mar lá, por causa da vida útil desse equipamento. Música 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 Música